Fala, Curitibanos! No episódio de hoje eu tô com a Eugênia Vargas, a da área comercial e treinamento de vendas. E aí, esse sotaque é da onde? Já me conta da onde é esse sotaque. Nossa senhora, é muita gente misturada aqui. É muita gente misturada? Meu sotaque é gostoso, mas eu quero saber da onde é. Bom, oficial, oficial na certidão de nascimento é Mineiros Goiás. Ah, Mineiros Goiás, como assim é? A cidade chama Mineiros. Ah, chama Mineiros Goiás. Em Goiás, é, exatamente. Mas a minha família é mineira. Família é mineira. Pai, mãe, enfim, é tudo lá do interior de Minas. E quanto tempo aqui em Curitiba? Em Curitiba há 14 anos. Ah, já é mais curitibana que tudo já. Só não perdeu o sotaque por quê? Tudo bem, eu tô aqui já há um tempo e não perdi mais. Então, é, eu acho que, bom, eu acho que eu quis manter, sabe? Talvez pra me manter perto da minha família. Certo. Talvez seja meu sotaque mineiro misturado com goiano, não perdi. Ou é que o pessoal gosta, todo mundo gosta. Eu gosto particularmente de sotaque mineiro. Você mantém porque as pessoas, ah, que sotaque gostoso. Ou não. Tudo é golpe. Tudo é golpe. Eu esqueci de falar que ela é golpista também. Ela foi assim que eu devia ter te apresentado assim, né? Especialista em golpe. Especialista em golpe. Como é que é? Eu tô fazendo. É, o golpe tá aí, cai quem quer. Eu acho que é a Jojo Todinho que falou isso. Eu acho que é, tem alguma coisa assim. E aí, a gente se conheceu, né? Só pra contextualizar. A gente se conheceu no evento da Avanti aqui, onde eu conheci também o Juliano. Que já bateu um papo aqui comigo, foi muito legal. Você viu lá, né? Meu brother. Sim, sim, sim. Você é exclusiva da Avanti? Sim. Franquia? Você é exclusiva da Avanti? Sim, sou. E o treinamento você dá pros franqueados? Exatamente. Então, eu sou contratada da Avanti. Tá. Não tenho uma carteira aí tão extensa como o Juliano. Porque ele é da área de marketing, é do trabalho dele. Mas eu faço o gerenciamento de relacionamento de uma determinada franquia. Tá. Faço venda e expansão de outra, enfim. Ah, então você vende, ajuda a vender as franquias e dá o treinamento pros novos franqueados. Sim. E faço também o gerenciamento da rede de franquias, que já está estabelecida no mercado. Ah, então você tem bastante, acumula algumas funções dentro da Avanti. Com certeza, Daniel. É mudança de chave o tempo inteiro. O tempo inteiro é mudança de chave. E, mas, bom, quanto tempo você trabalha lá na Avanti? Tem pouco tempo. Eu estou desde janeiro agora desse ano. Mas a minha experiência em área comercial é há muitos anos já. Enfim, desde quando eu cheguei em Curitiba, inclusive. Há 14 anos. É isso que eu ia perguntar. Você chegou há 14 anos aqui e já começou trabalhando? Já comecei vendendo roupa, vendendo espaço publicitário. Dentro de catálogo. Qual foi o primeiro lugar que você trabalhou aqui em Curitiba? Numa loja de moda feminina evangélica. Que legal. Você sabe que eu vi esses dias aqui no centro. Eu estava parado e eu vi roupas para a mulher da igreja. Exatamente. Era nessa loja? Não. Não, não era nessa loja. Essa loja que eu trabalhei, no caso, já fechou, inclusive. Se eu não me engano, ela tem dentro de um shopping. Depois que ela saiu da rua. Certo. Enfim, então, era um público aí bastante segmentado. Muito interessante essa experiência minha no início. Então, quando eu vi essa loja, no Vino Centro, eu falei, isso é um puta negócio. Ele nichou. 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 Não tem muita variedade. Sim, sim. E tem... Achei genial. E tem o protocolo, né? Tem o protocolo. Não tem o protocolo grande, né? Não pode ter decote. Tem todo mundo. Quer dizer, eu acho. Não quero ser preconceituoso. Eu não sei qual é a... É, eu não frequento. Mas eu imagino que tem aí todo um dress code aí. Que tem que seguir. Né? Que tem que seguir. Exatamente. Eu sei da saia cumpridona. Isso é... Mas eu não sei o restante. Você pode acessório? Você pode... Eu imagino que já tenha havido uma... Um... Vamos dizer assim, abrandado isso. Essa questão de... Dessa vestimenta. Dessa vestimenta, sabe? Mas há 14 anos atrás, não. Era? Era. Era algo mais rígido, sim. E você ficou com o tempo vendendo? Você vendia essas roupas? Eu era vendedora. Da loja? Da loja. Da loja. Da loja. Isso é meio que nem vender Coca-Cola, né? Não. Não exatamente. Na época não era como vender Coca-Cola. Mas, sim, tinha um nicho. Tinha um nicho. Porque quem vai nessa loja é o público alvo. Da igreja. Exatamente. É que nem você tá numa loja de shopping que você tem um monte de marca. Tem uma calça jeans, uma, duas, três, de todas as marcas. É ali que a pessoa vai mirada. É ali que ela vai comprar. É, mas nesse caso tinha muito a ver com a igreja que a dona frequentava. Então, qual que era a grande dificuldade nessa história? O atendimento, ele era especializado e super mega especial. Porque eram as amigas da dona. Então, aquilo também te demandava um certo... Um certo... Um cuidado. Poxa, é isso. Um certo cuidado. Um certo cuidado. Porque não era um público, vamos dizer, que estava passando na frente e entrava. Exatamente. Essa é que eu tô falando que é o diferencial. A pessoa vai mirada, a pessoa vai pra comprar. Ela vai pra comprar. Sim, ela ia pra comprar, mas ela também te exigia uma certa exclusividade, um certo mimo. Ah, tá. Enfim. Por mais que todas vão usar saia comprida, tem aquela que não quer usar igual também a da irmã. Isso. E o evento era esse, né? O evento era o culto do final de semana. Então, elas eram ávidas, enfim, por novidades, estava sempre na loja, mas era meio que uma dança ali também um pouco milindrosa, assim, com o público. Aí, dali você foi pra onde? Você ficou com... Ah, não vou falar em quanto tempo, que acho que você vai ter que tirar 14 anos, é muita memória. É muita. Mas depois, como é que você foi? Como chegou até aqui? Eu quero saber essa trajetória. Isso é legal. Eu gosto muito da trajetória das pessoas. Bom, eu depois... Talvez assim, por questões culturais, eu realmente achei que naquele momento eu tinha que trabalhar em outro ambiente, outro segmento, enfim. E aí, eu comecei a vender espaço publicitário dentro de catálogo. Nossa, aí você sofreu. O que se vendia fácil ali mesmo, tendo mimo na loja de roupa evangélica, vender no catálogo, você deve ter sofrido. É, eu sofri basicamente por quê? Era um catálogo do CREA, né, então engenheiros, arquitetos, enfim, e também da FIEP, então da indústria do Paraná, né? E, geralmente, o que que acontece? Quem é esse público? Porque esse público é industrial, esse público são empresas de engenharia, é construtoras, enfim. Então, era bem longe. Então, regiões mais do sul... Não era por telefone? Não. Você tinha que pegar o carro e bater na porta? Ônibus, no caso, porque no caso, nessa época, eu não tinha carro, no caso. Calou, hein? Essa ralou, essa tá vendo? Por isso que é uma trajetória legal, porque vem a jornada. Ai, ai, nossa senhora, olha, foram alguns percalços aí, e é muito interessante, porque... Ah, que pique, hein? É, nessa minha experiência, eu vou te dizer uma coisa, eu não conhecia Curitiba. É. Então, obrigatoriamente... Porque eu toquei há quatro anos, eu ainda não vou dizer que eu sou perdido, se não tem o GPS, eu sei chegar daqui em casa, só. Não, eu entendo, mas isso é um vício, tá? Porque depois que eu tive carro e também GPS, eu botava no GPS do mesmo jeito. É, já era preguiça aí. Era preguiça mesmo. Mas, no caso, lá atrás, eu não conhecia Curitiba. E, de alguma forma, eu também não conhecia a região metropolitana, muito menos, na verdade. E eu não tinha a visão do medo. Então, o que que eu quero dizer com isso? Como eu não conhecia, eu também não sabia que região que poderia... Ah, tá, no bairro mais barra pesada. É, eu simplesmente ia, eu simplesmente olhava lá no catálogo, que eu ainda usava catálogo naquela época, pra ver ali onde o cliente ficava, enfim, era a localização dele, e eu estudava as linhas de ônibus e ia, eu simplesmente ia. Aí eu chegava num lugar extremamente ermo, às vezes, e, gente, nossa, não sei, né? Assim, eu ficava meio tensa, né? E não existia Uber naquela época. Sim, sim. E táxi era uma coisa inviável, né? Não pra quem tá trabalhando em área comercial e que ganha sobre a sua produtividade, sobre aquilo que você vende, né? Então, muito... Mineirinha guerreira, hein, Rebeca? Porra! Mineirinha guerreira. Eu não teria, eu não sei se eu teria esse pique. Eu não tava com o dólar, não, cara. Ah, não, mas com o Uber... Mas vamos corrigir. Goiana. Você falou mineira. Eu falou mineira. Mas ela não me falou que era de Minas? Minas, mas ela é de Goiás. Mas, Rebeca, é uma confusão. A minha cidade chama-se Mineiros. É, Mineiros, isso. Só que fica em Goiás. É, mas é uma confusão, Daniel. Eu te perdoe. Você é goiana. Eu sou goiana, mas minha família é mineira, meu pai e minha mãe. Por isso que tem a mistura. Tem, isso, mas tá tudo bem. Você não é o primeiro. Então, eu vou arrumar. Essa goiana mineirinha. Barra Mineirinha. Você provavelmente não será o último. Eu acredito que sim, porque é confuso mesmo. Mas volta, continua. Enfim. Então, é isso. Então, basicamente, eu conheci. Ali foi uma experiência muito interessante pra mim. Ah, sim. Disruptiva. É o hard, né? Você aprende no hard. Não tem jeito. Aprende no hard. Quando você sofre assim, você aprende. Isso, então, mas, enfim, talvez eu não tive a produtividade que eu queria, mas foram bons negócios na época que foram fechados e... Mas foi difícil fechar. Foi, claro, sim. Quando você pegava o ônibus e ia até o lugar ermo, descia lá, você ia pra tentar vender. Sim. Não era um negócio que ia tentar, batia na porta. Sim. Você estava com ônibus, horas, se eu cheguei lá pra tentar vender, às vezes tomava não, ia pra casa, no preju. É, na verdade, nós tínhamos uma abordagem por telefone e aí agendava-se esse horário. Nós fazíamos ali a prospecção e também... Ah, tá, tá, faz sentido, claro. Isso. E ia até o limite. Não ia aliatório bater na porta. Não, não, não. A gente... Eu tô falando a gente porque era equipe, né? A equipe de vendas fazia esse movimento de ligar e ir até o cliente. Mas quantas vezes eu já cheguei e não fechei negócio. Entendi. Bom, depois você continuou nessa vida rádio, no próximo? Qual foi o teu próximo passo? Mas aí eu passei por alguns lugares. Tá, dá uma resumida. Isso foi muitos, pra gente não ficar cada hora... Era comercial. Era comercial. Sempre foi comercial. Sempre foi, era comercial. E aí, que ponto que virou dar treinamento? Aonde é que você teve... Você estudou... Eu conversei com você, eu conversei que você tem uma base... Sim. Se é autodidata, se você fez curso, eu não sei. Aí você pode ficar à vontade de me contar. Ok. Mas você foi se especializar pra dar treinamento? Ou você se especializou, aplicou e depois é o treinamento? Eu acredito... Como que chegou no treinamento? Resumindo, como é que você chegou no treinamento? Tudo bem. Primeiro que eu sempre me identifiquei com a questão da comunicação. Eu sou formada em relações públicas. Em Belo Horizonte. Pode te fazer uma confusão aí de novo. É uma mineira curitibana que... Nossa, vai ser difícil. Vai ser difícil. Vai ser difícil. Enfim, eu me formei em relações públicas. Então, sempre me vi na área de comunicação. Sempre me vi. Até nos meus piores momentos de desemprego ou enfim. E a área comercial, ela me... Vamos dizer, ela me concedeu esse direito de trabalhar com comunicação. Sim. De alguma forma, era o que acontece. É o que acontece. Então, eu acredito que eu sempre tive essa habilidade. Sim. Já tive feedbacks. Eu também acredito sobre isso. Acredito que sou... Vamos dizer, boa nisso. E fui entrando cada vez mais na área comercial e em áreas de treinamento. Até que surgiu uma empresa. Uma consultoria. Onde, efetivamente, eu dava treinamentos. Para equipe de vendas. Para gestores, principalmente. Líderes de vendas. Uhum. Tá? E aí, eu trabalhei com varejo. Aí, eu trabalhei com a galera hard de venda mesmo. E foi uma experiência, assim... Olha, foi uma experiência para mim que... Sem dúvida nenhuma. Hoje, o que você gosta mais de fazer é dar treinamento. Eu amo dar treinamento. Eu gosto demais. Como é que é a estrutura do teu treinamento? Não precisa me dizer... Como é que fala? A didática, não é isso a palavra? Metodologia. Metodologia. Não é isso que eu quero saber. É quanto tempo você vai na empresa? É um dia de treinamento? É hora de treinamento? Você pega a pessoa que é um zero à esquerda e transforma no vendedor? Qual é o nível do teu treinamento? Bom, são horas. Hoje, eu trabalho para a Avanti Franquias. Então, é dentro da Avanti que eu aplico esses treinamentos. Se uma empresa quiser te contratar para fazer treinamento, você não pode ir por conta do... Pelo contrato. Tá, entendi. Sim, pelo contrato. Eu sou PJ dentro da Avanti. Mas nós temos um contrato, enfim, de exclusividade. Tá, legal. Maravilhoso. Claro, claro. Então, o que que acontece? São horas de treinamento, né? A gente consegue passar algumas dicas, enfim. Dicas de sucesso. Dicas de bom atendimento. E é interessante, Daniel. Porque, às vezes, a gente olha pelo básico. Nossa, mas isso tá em treinamento? Sim, porque, muitas vezes, a maioria das vezes, não acontece. O cara não sabe o básico. Ele não sabe o básico. Desde uma abordagem inicial. Entendi. Um cliente entrando dentro da sua loja, né? Enfim, então, acontece que eu passo algumas dicas, né? Vamos dizer que eu chamo de dicas de sucesso. Sim. Pra acontecer esse primeiro atendimento e a gente conseguir converter em vendas. Você sabe? Esse que é o principal. Não sei se você conhece, provavelmente deve conhecer, ou já ouviu falar, ou acredita. Vamos ver. Eu vou ser o advogado de água aqui. Eu escutei uma das coisas que mais fez sentido pra mim de técnica de venda. Na verdade, não sei se é técnica, mas pra mim faz muito sentido. Que você ganhe uma venda nos dois primeiros segundos do atendimento. Por telefone, pessoalmente, nos dois segundos, assim. É muito rápido. É o sorriso, é o rapor ali que você tem que dar. Se a pessoa... Opa, eu queria ver esse preço. Ah, dependendo da expressão corporal, da reação do vendedor, ali eu acredito que perde a venda. Eu, como consumidor, quando eu entro numa loja, já deixei de comprar por causa dos segundos iniciais. Você já ouviu falar nisso? Sim. Na verdade, existe um outro dado muito interessante. Tá. Quando um cliente entra na sua loja, 50% da venda já está realizada. Sim. Os outros 50% é seu talento. Tá. Como vendedor. Então, esse percentual, ele faz todo sentido. Então, dentro do treinamento, quando eu inicio o treinamento, ainda mais nessa situação ali de de máscara, né? Sim. Que agora nós estamos usando as máscaras, enfim. A primeira coisa que eu falo, sorria. Sim. Mesmo que de máscara. É, porque percebe o olho... Sorri com os olhos. O subconsciente pega, né? Exatamente. Então, nós estamos aprendendo, inclusive, a nos comunicar com uma coisa muito interessante, que por muito tempo foi perdida, que é a comunicação com o olhar. É, né? Que aí é só sorrir de ar aqui, né? É muito interessante, tá? Tá. É, existe, inclusive, uma escuta muito mais ativa, tanto da parte do vendedor e de quem vai consumir. Entendi. Precisa se prestar atenção. Entendi. Então, é... Você já viu aquela situação assim, Daniel, que o povo até tira a máscara pra escutar? É impressionante, né? É muito engraçado. Mas isso vem, sim, desse inconsciente e, às vezes, esse ato de tirar a máscara pra escutar é, de fato, existe um... Faz o sentido, né? Faz o sentido, né? Faz o sentido. Faz o sentido. Faz o sentido. Então, quando eu inicio o treinamento, a primeira coisa que eu falo, sorria, mesmo que de máscara. Tá. Né? Nós estamos agora nos comunicando com os olhos. Entendi. Então, e isso... Acredite, isso não acontece. Mas nem mesmo na época que não se usava máscara, como se fosse há muito tempo, né, gente? Meu Deus. Enfim, 2020 não acabou, né, Daniel? Você sabe que... Tá seguindo, tá seguindo. Estamos aí nos 400 dias, enfim. Mas o fato é que, mesmo antes, quando eu tava dando os treinamentos mais em área em varejo, enfim, essa situação, essa linguagem não verbal, ela não acontecia na maioria das vezes. Porque isso é uma linguagem não verbal. Né? O sorriso, ele aproxima, ele cativa, ele acalenta, enfim. Aham. Ele te aproxima, né? Conecta. Você viu? Você viu, Rebeca? Profundo. É, você começa a dar sorriso pra galera quando chega aqui, viu? Mesmo de máscara. De mal-humorada. Já tem problema de grava, né? Rebeca, eu te achei um doce. Mas desde o dia que eu vim aqui, achei um doce ela. Fica brigando comigo que eu tô gordo, mas eu tô mesmo. Olha lá, tá vendo? Impressão sua. Ai, obrigado, obrigado. Impressão minha. É o espelho que mente pra mim. Oi. Isso aí é a câmera, né? Eu tava tirando foto agora há pouco, mano. Não tira da pança aqui, né? Boa, ajuda. Rebeca, ajuda. Ajuda. Você, pelo amor de Deus, me ajuda tão bem. Vamos ter com certeza agora, Daniel. Olha aqui, tá vendo como é ruim? Ela não tá sorrindo. Ai, gente, eu achei que a Rebeca tinha meio que tá por aqui. Não sei. Ai, meu senhor. Você tá achando ruim? Eu volto, quer trocar? Quer ficar com ela? Não, Daniel, fica à vontade. Vamos continuar. Aí você tá lá, né? Rola os treinamentos, você cuida do comercial, essa vida... Louca. Louca aí. X-Leavem lá, vida louca. Tá, agora eu vou voltar de novo no passado. Por que que te deu pra vir pra cá? Por que que você caiu aqui, em Curitiba? Cada um tem um motivo. Porque assim, a ideia daqui desse podcast é conversar com a galera que faz diferença em Curitiba. Não importa se nasceu aqui ou não. Ok. Tá lógico que eu tô postando chadinha pro meu lado porque eu não nasci aqui. Né? Somos. É. Curitiba é podcast e tem que ter o pano de fundo, né? Faz sentido ter o pano de fundo. E eu gosto muito daqui, de verdade. Acredito que você também gosta. A gente já vai chegar nisso aí. Mas por que você se despencou pra cá? Lá de Goiás. Goiás. Vamos na cronologia. É. Vem comigo. Qual foi o motivo de você chegar aqui? Vem comigo. É. Eu saio de Goiás, vou pra Belo Horizonte fazer minha faculdade. Fico cinco anos em Belo Horizonte fazendo PUC, enfim. É. Quando eu me formo, eu não estava trabalhando. Quando eu estava formada, eu não estava trabalhando. E eu tinha um desejo muito forte de sair de BH. Enfim. Amo Minas. Amo os mineiros. Mas eu realmente não me identificava tanto com o lugar. Daniel, hoje eu acho que eu sou muito sinestésica. Eu acho que eu sou uma pessoa muito, sei lá, da energia. Não sei o que acontece comigo. O mineiro não tem? Meu terapeuta tá aí. Ele que lute pra entender o que... O mineiro é muito tranquilo. Não, eu tô falando de cidade. Ah, da cidade. Eu estou falando de estrutura. Estou falando... Não tem a ver com as pessoas. Muito pelo contrário. Que é povo mais acolhedor. E que, como diz o outro, te abraça com a alma. Que o mineiro não tem. Não tem. Isso não tem. Então, não, não era essa a questão. Mas o fato é que eu não estava trabalhando, recém-formada. E uns meses antes, eu vim passear em Curitiba. Fazer um turismo em Curitiba. Entendi. Em dezembro, quando acontecia o coral. O coral do antigo HSBC. Enfim, que hoje agora é... Não, era Bradesco. Era HSBC, gente. Ou era Bradesco? Que tem lá no centro? Eu não sei. Pra mim é Bradesco. Ai, já mudou tanto esse banco, gente. É. É. Um coral de natal. É um coral de natal. Pra mim era do Bradesco. Sempre foi. Olha. Eu posso estar muito enganada, tá, Daniel? Mas na minha época, eu acho que era HSBC. O HSBC já falhou há um tempão. E teve ano passado lá com a marca do Bradesco. Por quê? Mudou. Ano passado, não. Antes de dar essa merda toda. Gente, eu não gostaria de brigar com o entrevistador. Eu não sou entrevistador. Talvez. Eu só te recebo aqui. Nossa. Não, eu não sou entrevistador. Ah, já me deu coice, Daniel. Não. Ah, você me deu. Não, eu não te dei coice. Eu já tô brigando. Vocês tão contradinho. É fogo. É fogo no parquinho. Você, eu não sou entrevistador. Não sou jornalista. Eu sou ridículo. Não sou o Jô Soares. Não, eu sou melhor que o Jô Soares. Acho o Jô Soares horrível. Tá bom, desculpa, ok. Agora, eu não sou um cara entrevistador. Eu não tenho gabarito. Eu prefiro o Amor e Júnior. Não tenho esse gabarito. Eu sou ninguém. Ah, que moderno. Eu sou o cara que vem aqui, bate palco e fala besteira. Eu acho que, inclusive, a música do Amor e Júnior podia ser a música do Amor e Júnior. Eu amo aquela música. Maravilhosa. É muito boa. Exatamente. Vou fazer a Pepe Neném. Já fiz a Pepe Neném e já ganhei uma audiência. Pronto. Mas, enfim. Você é o Amor e Júnior dos podcasts. Vou comprar o uísque, o champanhe, tem que agora andar de terno. Cowboy pro meu, por favor. Ah, cowboy. Já vi que ela gosta de um cowboy, né? Eu vi o que eu falei, né? Ainda bem deixar quieto. Eu vi na edição. Ai, Jesus. Até perdi onde a gente tem o fio da meada aqui. Eu vindo no coral do HSBC. Ok. Ah, controvérsias, pessoal. Por favor, corrija a gente. Bradesco. O fato é que... Eu vim com minha mãe, Daniel. Minha mãe queria conhecer Curitiba e me convidou. Então, eu falei, mãe, vamos, né? Vamos. Tamo aí. Vocês vieram pra passear com esse eco de Natal. Pra passear mesmo. Turismo. E, gente, eu lembro que, assim, as pessoas não acreditam nisso. Amigos até hoje ficam assim. Ah, será isso, Eugênia? Eu me apaixonei por essa cidade. Aqui toda. Simples. Sim. Assim. Sim. Ah, sim. Total. Isso eu não duvido porque é o meu cara. Ah, mas, Eugênia, você veio por causa... Não. Eu me apaixonei pela cidade de Curitiba. E falou, quero morar lá. Eu quero morar lá. Isso era dezembro. É. Eu passei uma semana aqui, num frio, dos 18 graus que fez naquela época, em dezembro. E eu me apaixonei. E eu falei, eu lembro direitinho de eu estar no ônibus turismo com minha mãe, passando por Santa Felicidade, e falei, eu vou morar aqui, mãe. Eu vou morar... E eu queria morar em Santa Felicidade, inclusive. Você mora lá hoje? Claro que não. Não? Ah, não. Inclusive, eu nunca morei em Santa Felicidade. O máximo que eu fui é muitas vezes no Madaloso. Adoro. Pronto. Até referência pro restaurante. Porque eu pergunto no final, né? Não, não. Tem outros lugares. Ah, então tá. Eu quero saber. Mas, enfim. E aí, não. Não morei em Santa Felicidade, porque depois eu vim a descobrir que ela era mais distante do centro também. Enfim. Mas de ter feito, Daniel. Quanto tempo você... Em setembro de 2006, eu estava em Curitiba. Depois da tua visita, há quanto tempo isso foi? Eu me formei em junho, em julho e em setembro. Em setembro eu estava aqui. De 2006. Caramba. Sim. Vê sozinha? Sozinha. Eu tenho uma amiga de infância que mora aqui em Curitiba e que me abrigou na casa dela. Ah. Eu fiquei um período na casa dela, até começar a trabalhar na loja de roupas evangélicas. E aí você foi. E aí a coisa começou a desbringolar. Sensacional. E me diz uma coisa. Agora voltando pra venda. Eu vou no vai e volta, que eu tô num bumerangue, né? De emoções. É que vai me pintando as curiosidades. Eu quero... Será que você veio aqui? Você... Vamos lá. Bora. Vou entrevistar ela. Agora vou entrevistar. Como é que o entrevistador começa aqui? Tem que aprender. Eu não sei fazer entrevista. Eu falo um pouco sobre você. É. Geralmente... Fala as suas qualidades e suas... Já roubou o artigo de escritório. Meus defeitos. Eu sou muito perfeccionista. E modesta. A pessoa não pode roubar adaptador. É. O adaptador é o negócio de emprestado. Não, ela quis roubar ontem. Peguei ela no pulo. Eu ainda pedi. Eu falei, posso levar emprestado? Falei que você tá fazendo com esse negócio branco na mão. O que é isso? É o adaptador. Eu acho que... Posso pegar emprestado? Tá na rua já? Ó. Peça dinheiro. Não peça o adaptador. É. Adaptador não mexe com o adaptador, cara. Isso aí é questão de... De... Lido ou morte. Lido ou morte. Mas então, só que você pode mudar o adaptador em casa pra quatro elétricos domésticos. Aí eu tinha que ligar a geladeira pra ligar o micro-ondas. Aí eu peguei emprestado até comprar o outro hoje. Ok. Tem um material de construção aqui... Aqui... Aqui na rua. Bem... Duas quadras. Eu sou uma daqui perto. Recomendo. Não. Eu já trabalhei aqui perto. Ah. Ela virou um GPS. O Waze da... De Curitiba. Não. Eu conheço bem essa região. Agora voltando lá. Você nas vendas. Eu quero... Assim... Porque eu tive aqui um dos... O primeiro... O programa número um foi com o Gabriel Braidotti. E ele é um... Da treinamento em vendas. Ele foi meu cliente aqui e tudo mais. Um cara bem... E é muito legal a trajetória dele de vendas. Que ele foi estudar. Ele era um cara super tímido. Ele era o oposto. Por exemplo. Tanto que ele fala que vender não é talento. É conhecimento. É técnica. É técnico. É técnica. É técnica, né? Não tem talento. Ele é um cara que não tinha talento e foi estudar e aperfeiçoou muito. Hoje ele dá treinamento. Você, pelo jeito, tem aquela coisa... Porque eu acho que também tem o talento. Eu acho que tem o que nunca fez nenhum tipo de treinamento. E o cara é vendedor pra caramba. O cara vende gelo pra esquimó. Isso eu já vi muitas vezes. Tem. Tem os vendedores de alta performance que é nato. Eu acho que é que nem músico, né? É nato. É nato. O cara... Sim. Gente que pega o violão e começa a brincar uma semana depois e tá tocando Pink Floyd. E, pô, já tentei inúmeras vezes e desisti porque era complicado. Entendeu? Ok. E aí, pela tua trajetória, você tinha talento. Mas você agregou com estudos, com conhecimento teórico? Sim, sim. Na verdade, eu acredito que eu usei de uma habilidade, que é a comunicação. Eu teria que estudar pra ser tímida, no caso. Eu tinha que ser o contrário dele. Eu tinha que estudar um pouco pra ser tímida. Eu entendi. É porque você fala muito em PNL, por exemplo. Então, isso que eu queria... Você... Ó, Rebeca, você olha... O que que ela tá rindo? Olha, Rebeca... Eu acho que vocês estão em outra frequência que eu não tô. Eu já tô perdido. É isso que ela sugeriu a gente trocar de lugar, né? Olha só. Gente, eu tô aqui pra harmonia. Pior que se ela sentar aqui, todo mundo vai ver... Vai ver o gordo de barba branca. Vai ver a lourinha aqui, estilosa. Já era, perdi o posto. Eu tô gordinha também. Ah, tá. Gente, vocês querem mesmo entrar nesse assunto de tá gordinho na pandemia? É. Eu tenho direito de ficar. Ah, eu acho. Entendeu? Isso aí... Preciso emagrecer? Preciso. Mas não pela estética. Porque tá me fazendo mal. O que que tá te fazendo mal, Daniel? Eu não tô dormindo legal. Porque eu tenho... Como é que é? Hérnia de yato. Hérnia de yato. Se eu tô com refluxo. Refluxo. Se eu tô... Se eu emagreço, passo. Aí eu durmo melhor. Entendeu? Então, eu não estou dormindo bem... Bem. Por conta do aumento de peso. Entendo. Não é estético. Não tô me preocupando com isso. Lógico. Claro. Melhora a estética. Todo mundo quer ficar bacana. É, antes da pandemia, eu era muito magro. Todo mundo fala que o nosso país é doente. Eu engordei vinte e poucos quilos. Nesse período. Caramba. Do momento que começou a pandemia até agora. Eu não engordei nada porque eu não pesei. No caso, tem um ano ali, né, gente? Que... Quatrocentos dias aí que eu não peso. É bem melhor, né? É bem melhor. Entendeu? Então... Eu devia ter feito isso, que eu não ia perceber. No caso, é isso mesmo. Enfim. Segue o baile. Segue o baile. Fala de baile. Fala mais. E aí, voltando. Você estudou? O que você estudou? Como é que foi? O teu desenvolvimento pra profissionalizar? Olha, eu acredito que o meu desenvolvimento foi, sim, no mundo corporativo. Isso eu não tenho dúvida. No mundo corporativo, e sim. Eu tenho, vamos dizer assim, eu tenho mentores, né? Eu tenho uma pessoa que eu confio muito, que é um amigo pessoal, mas que também já foi meu chefe, por exemplo, e hoje é um amigo pessoal, que é o Leandro Krug. Inclusive, vale muito a pena chamar o Leandro. Leandro! Leandro, vem! Leandro Krug. Leandro Krug. Ela tá no gênero, hein? Tá no gênero, eu vou te chamar, Leandro. Vai vir. Ele é um cara fantástico. Eu trabalhei com ele há muitos anos atrás, né? Entendi. No grupo Marista, onde eu também já atuei. Então, ele é uma pessoa que sempre me instruiu muito. Leandro sempre acreditou muito no meu talento. E ele sempre me colocou pra frente nesse sentido. E o Gênero vai, estuda, passando materiais, compartilhando conhecimento comigo. Então, ele foi uma pessoa que foi um mentor. E fora isso, pesquisa, internet, a internet, né? O Google é a nossa barça. Sim. Sim, natural. Hoje existe muito conteúdo, Daniel. Hoje não. Já tem alguns anos que existe muito conteúdo, inclusive gratuito, na internet. Não só os e-books da vida, não só os tutoriais da vida, mas de gente muito qualificada que quer repassar, sim, o seu conhecimento. E a gente tem todas essas ferramentas em mãos. Então, muito do meu conhecimento, sim, veio do meu mundo corporativo e veio de pessoas importantes. Que te mentoraram. Isso. Eu gosto muito dessa coisa do mentor. Eu tenho pra mim. E uma vez eu vi o Murilo Ghan falando sobre isso. Sabe quem é o Murilo Ghan? Murilo Ghan, sim. Eu vi o Murilo Ghan, não sei se foi ele, mas na minha cabeça foi. Pode ser que eu esteja confundindo. Confundindo. Que na vida é importante você eleger uns três mentores. Sim. Quando você escuta tudo de todo mundo, você fica muito difundo demais. Sim. Então, você canaliza. Então, eu quero buscar conhecimento pra vida, pra um negócio, sei lá, pra desenvolvimento pessoal. Sim. Eu vou escolher três mentores. Claro que você não precisa nem conhecer esse mentor. Então, eu vou seguir quem? Entendeu? Como a gente fazia lançamento antigamente. Qual que é o mentor? Érico Rocha, fórmula de lançamento. Então, ele é o mentor. Tem um monte que fala de lançamento, mas aquele é o mentor. Pra mim, ele... Ele é a autoridade. Ele, pra mim, ele é a autoridade. Sim. É o que mais faz sentido pra mim. Então, eu escuto ele. Escuto um pouquinho dos outros e escuto. Mas, pra ele e pra mim, no caso, não. Tô falando especificamente, mas dando um exemplo. Ok. E eu fiz muito isso. Eu tive três mentores. Foi um... Teve um tio meu, que eu elegi. Um tio mora no Rio de Janeiro, em Cabo Frio. Adoro. Cabo Frio é bom demais. Mas não tá tão bom não, viu? Ah, não. Faz muitos anos que eu não vou ocupar Cabo Frio. Eu passava muitas férias de moleque lá, por ter esse meu tio, minha tia. E aí... O que que aconteceu? Era lindo. Não tá mais tão legal. Não tá? Gente... Não tá mais tão bonito. Eu tenho uma saudade de Cabo Frio. Tá. O crime deu uma aumentada. Né? Tá um pouco triste, assim. Ainda é lindo, mas não tá igual. Tá. Não tá igual. Bom saber. E aí eu elegi ele, porque é um cara que não tem nem... Não é... Eu... Sei lá. Eu achava que aquele cara falava coerente. Fala. É coerente. Ele é muito louco. Mas ele... Tudo que ele falava era coerente. E muitas vezes ele falou coisas que mudaram a minha vida. E assim... Num papo de cinco minutos. Entendo. Entendeu? Então, num papo de cinco minutos, ele falava alguma frase que mudava. E isso mudou muito o jogo pra mim. Na minha vida. Sim. Então eu elegi ele. Então eu paro pra ouvir o cara. Sim. Independente se ele estiver bêbado de vinho. Eu vou ouvir ele falar. Sim, sim. E tem os mentores que a pessoa não precisa... Necessariamente conhecer. Te conhecer. Só acompanhar e falar que eu vou seguir. Então, eu acredito muito nessa fórmula. Porque eu não sou o cara que vou pegar o livro ali e vou ficar lendo dúzias de livro pra ter conhecimento. Eu não tenho saco nenhum pra ler livro. Sim. Os livros que tem aí são reais, mas eu não li nenhum. Acho que eu sou burrão. Ah, Daniel. Mentira. Mas assim, eu não leio. Eu não tenho paciência. Eu posso ler uma coisa mais divertida. Mas assim, ler marketing digital, ler venda. Eu não tenho saco. Eu prefiro que um cara venha e me fale. É. O que você tá falando? Dá uns toques aqui e aqui, se aperfeiçoa e a coisa vai. Isso. Então, eu gosto muito dessa tua linha do mentor. Isso é o que eu faço. Bacana. Então, isso a gente tem de muito parecido. Sim. E aí, só teve esse mentor na tua vida? No sentido de relacionamento e de área comercial, eu posso eleger, sim, o Leandro, como exatamente o que você disse. Independente do que ele possa vir a falar pra mim. Entendi. Eu vou parar e eu vou escutar e eu vou tentar compreender qual é a mensagem que ele está me passando. Legal. Mas sim, eu tenho, digamos, mentores pessoais, né, de vida, enfim. Sim, de vida, teus de vida. Sim, sim, sim. Apesar de, né, vamos dizer assim, minha mãe, minha mãe tem 74 anos, né? Minha mãe e meu pai têm 74 anos. São pessoas, claro, de outra geração mesmo, né? Mas minha mãe, a Dona Maristela, que eu chamo carinhosamente de Dona Maricota, Dona Maricota é uma mentora. Então, minha mãe, desde que o mundo é mundo, minha mãe me fala, como diz, aquelas frases que eu aplico até hoje, que fazem sentido. Ela é uma, eu falo que minha mãe é uma mulher muito sagaz, ela é uma mulher muito sagaz, então é interessante que eu acho que a minha mãe é uma mulher de negócios, só que pela época dela, ela precisou, pela questão cultural, seguir para outro caminho profissional. Minha mãe se formou em letras, até numa época, né? Nossa! Sim, ela se formou em letras, meu pai em odontologia, enfim. Mas minha mãe, na verdade, eu acho que ela é uma grande negociadora. Então, ou qualquer coisa da área de finanças, qualquer coisa da área de contábil. A Dona Maricota, a Dona Maristela dá aula. E direito! Claro, né? Minha mãe é aposentada, acho que há quase 30 anos, né? Mas assim, ela é uma pessoa que consome conhecimento e é interessante que eu percebo que ela teve que seguir outros caminhos, por uma questão cultural da época, mas que ela conseguiu repassar alguma coisa ali para os filhos, sim, com certeza. E aí, mas ela foi de vida. E o Leandro, de negócios. De negócios. De venda, área comercial. E outras pessoas, Daniel. Assim, ó, eu sempre tive bons amigos e bons amigos que sempre acreditou em mim e também como profissional. Então, eu te traria aqui uma lista de pessoas que eu escuto, tá? Eu peguei uma referência, porque sim, foi o princípio. Sim. O Leandro foi o princípio. Ele enxergava em mim o talento que eu não enxergava. Ah, que legal. É nesse sentido. Isso é muito legal. É nesse sentido. Então, acabou que eu fui tomando confiança, acreditando um pouco mais em mim, nas minhas habilidades, enfim. Fui buscando outros caminhos e acaba que ele é uma referência. E a primeira vez que você foi dar treinamento, teve um friozinho na barriga? Não. Não? Então, você tem um... Eu tô perguntando porque você não fez curso de... Oratória. Oratória. Você foi num... Que nem pegar o busão e ir lá pra um lugar mesmo, né? Você foi na coragem. Sim. Eu, aqui, na produtora, por muito tempo, bem, muito forte, essa pandemia, eu dava, de quando em quando, eu dava treinamento de produção de vídeo pra galera que tá produzindo vídeo em casa, tem uma base. Então, eu dava esses workshops. Era um sábado inteiro. E o primeiro, eu... Nossa, suei frio. E é engraçado, eu não sou tímido. Mas é uma resposta pro cara, tipo, pagou pra tá aqui, pra olhar pra você e você tem que entregar. E o primeiro, eu estruturei, fiz tudo caprichadinho. Aí o primeiro, graças a Deus, não veio muita gente, até porque era... Eu não tinha tanta... A produtora não tinha tanto alcance. Eu vi três pessoas e eu... Nossa, eu fiquei muito com frio na barriga. Mas depois que eu comecei, até que eu embalei. Depois os próximos, foi mais tranquilo. E foi mais cheio de gente. E aí, eu toquei. Lotava isso aqui de gente. É, fica boa, né? Saudade de fazer isso. Mas eu, eu vou te falar que eu... Eu suei a camisa, assim. Eu fiquei muito nervoso. Muito nervoso. Eu quase no meio de desistir. Falei, tô de dinheiro de volta de vocês. E tchau, desculpa. Desculpa por existir, gente. É, que bem. Eu sei que não é só eu. Muita gente tem isso. Daniel, eu poderia usar de uma falsa, né? Assim, modéstia. Ai, sim, eu fiquei nervosa. Não, nunca fiquei. Ah, pronto. Lindo, vambora. Por quê? Porque aí sim existe uma frustração que eu vou te contar. Aí sim. Eu gosto de ouvir a desgraça da headline pro corte. É o miserê, né? Todo mundo tem o seu miserê, né? Não é verdade? Exatamente. Eu sou uma atriz frustrada, né? Eu sempre quis ser atriz. Tá brincando. Tô falando. Tô falando. Eu sou frustradíssima. Gente, por favor. Como diretor, ex-diretor. Isso eu sou. Eu não sou apresentador, mas eu sou diretor de verdade. Fui diretor de filme publicitário, filme institucional. Fui diretor na minha produtora. Fui diretor de TV muito tempo. Sim, sim. O que é engraçado é que não circula muito um no outro. Então eu sou diretor. E você tem perfil pra ter sido... Mas você chegou a estudar ou não? Me liga. Me liga. Me liga. Me liga. Liga. Ó. Enfim. Mas você chegou? Não, é isso. Eu sou frustrada porque eu nunca... Eu nunca estudei isso. Enfim. Nunca fui através de conhecimento técnico de atuação. Enfim. Mas sabe aquele negócio assim, Daniel? Quando você é pequena. O que você quer ser quando crescer? Tipo o show da Xuxa que a pessoa fala assim, eu queria ser atriz, cantora, balerina. É mais ou menos. Eu era isso. Assim, era o que eu queria. Eu queria ser. Desde lá, de pequenininha. Trabalhar com teatro. Ou, enfim. Com algum tipo de atuação. Uma cidade pequena. Vamos lá, mineiros, Goiás, 50 mil habitantes, cidade pequena. Então, aquilo na infância ficou. Muito distante. Muito distante. Então, olha que interessante. É um insight que eu já tive, mas que eu vou trazer aqui. Quando eu começo a dar, efetivamente a dar treinamento, ou seja, direcionado, não como algo que acontece no dia. Ah, vai lá dar um treinamento. Não. Me preparar para dar treinamento. Enfim, eu me via na posição de atuação. É uma persona. Ah, tá. Claro, entende? Então, eu me colocava nisso. Eu me colocava dessa forma. E é muito interessante que eu nunca me senti nervosa. Que animíssima. Nunca me senti. Porque parece que era... Você sobe num palco com uns 600 pessoas na plateia. Tranquilo. Tranquilo. Não treme na base. Sabe onde eu tremi? Acho que eu desmaio. Daniel, sabe onde eu tremi? Aqui. Mentira. Era um evento aqui? No evento aqui. No evento aqui. O dia que eu fiquei, que eu me vi nervosa, foi o dia que eu estive aqui há um mês... Então, você é muito boa atriz. Você disfarçou bem. Mas você ainda não entendeu que eu sou muito boa atriz, gente? Ô, gente. Avisa o Daniel aqui, gente. E se você gosta dessa, porque não seguiu? Por que que não fez um que se profissionalizou? Não é tarde. Não, você tá dizendo na atriz? Na atriz. Atuando? Vou te falar. Eu conversei aqui com a Sinara, nutricionista. Aham. Que eu conheci ela, não como nutricionista. Eu chamei ela. Eu descobri que ela era nutricionista. Ela veio fazer atriz. Atriz com DRT, direitinho, faz peça. Que legal. E... Olha lá, a Rebeca quase morrendo ali pra te entregar. Deus é mais. Eu disse lá, dois dias seguidos. Tava uma maravilha. E Rebeca dizendo que tá gordinha, né, gente? Golpe. Aqui a casa assim, golpe? Rebeca. Eu sou... Rebeca. Sou peixe pequeno. Ela é grupista. Ela é grupista. Isso é o olho junto. Sabe como é que ela veio aqui? Ela me mandou um currículo. Berlim. Eu sou de Berlim. Produz os filmes em Berlim. Toda... Toda... Canis. Canis. É, Canis. Não sei o que. Cheguei meio cagando regra no e-mail lá. Falei, não, menina, é importante. Deixa eu dar uma ligada pra ela. Golpe em cima de golpe. Meio ter o golpe aqui em mim. Mentira, ela é muito talentosa. Vou falar mal porque ela é talentosa. Ela é boa. Isso é virginiana? Sei lá. Libriana. Libri... Ih, mas não. Depois nós vamos fazer o mapa dela. A receita é estranha. Ah, você também é astróloga? Não. Mas sim, eu sou aquela pessoa que julga pelo signo. Quer ver a reação? Agora você vai ver a reação merda. Eu vou falar o meu signo pra você. Aquário. Não. Escorpião. Maravilhoso. Não é, nem poder. Toda vez que alguém me perguntou o meu signo, somente mulher, quando eu falo escorpião... Ah... É porque elas estão vendo o lado ruim. Ah, então. Mas ele não é escorpiano, cara. Eu acho que a atendente deve comandar mais do que o signo aí, porque você não é escorpião. Eu vou passar o meu contato, eu faço o mapa pra vocês, tá, gente? A hora é 250, não tem problema nenhum. Barra atriz, barra taróloga. Hein? Walter Mercado, queridos. Liga já. Liga já. Era moleque? Ah, achei que ainda fosse. Eu era moleque. Daniel, me desculpa. Como assim você era... Olha aqui a barba grisalha que eu ainda pinto um pouco pra não ficar tão tenso. É... Corta... Vamos mudar. O assunto. Produção. Ó. Mudou o assunto aqui. Você é um tiozão gato. Eu não quero constranger ninguém. Hoje de manhã eu tinha uns rizinhos brancos aqui que tá começando a ver no cabelo branco. Eu peguei a pinça. O branco é muito bom. Bom, Rebeca, que luxo. Porque meu cabelo branco eu pinto desde os 18. Tá brincando? Não estou brincando. Que trampa. Trampa. Depois eu tô confessando os podres aqui. Eu sou de boas essas coisas. Eu sou não, cara. Eu não sou não. Você não é. Você pinta a barba. Eu não sou não, cara. Eu não queria ter... Porque eu não tenho cara. Eu tenho 39 anos. Eu não posso ter essa cara de 80. Concorda? Se eu tivesse 60, tudo bem eu ter essa cara. É. Obrigado por ter vindo bater um papo comigo. Oi, gente. Oi, gente. Ajuda. Ele precisa postar. Gente, me ajuda. Eu acho que ele não vai colocar. Ele não vai colocar. É a foto disponível. Tinder. Dá um foto pro Tinder. Então tá muito estético. Roupas novas. Roupas novas. Roupas novas. Roupas novas. É. Mas eu preciso mais. Mais. Porque eu guardei muito. Você precisa... O dia de princesa do Netinho. Adoro. Ganhar roupa. Frustração. Frustração. Queria ter tido o dia de princesa. Isso aí é fato. Gente. Eu quero que jogue a primeira pedra aqui. Alguém que não quis. O dia de princesa. Ah, Rebeca. Eu não quero... Eu queria ganhar as beliches do Netinho. Lembra das beliches que ele dava? Beliches, mano. É. Ele dava beliche, roupa. Dava um monte de coisa. Aí vocês não lembram. Vai voltando. Aí eu vi que eu... Arquivo confidencial. Vai ter um pessoal. Assim agora vai rolar a sua mãe. Vai falar da tua... Olha, eu dou uma má ideia, hein. Deus me livre. Porque eu não quero chegar nem perto de coisa de Faustão. E aí a Sinara teve aqui. Ela é atriz também. Conheci ela como atriz. Mas ela é nutricionária. Ela atende. Tem consultório. Tem tudo. É pessoa normal, né? Assim, no descartinho. É. Ela não desistiu. Era um sonho dela também, né? E ela foi. De vez em quando não tem. Ela não ganha dinheiro com isso. Não. É um hobby. É tipo, tem que ser um negócio. Tem que ser um hobby. Ela falou. É a minha paixão. Sim, sim. Mas não dá pra viver disso, né? Na verdade, Daniel, eu cheguei a olhar. Eu cheguei a olhar algumas companhias de teatro em Curitiba. E na época, digamos que talvez não estava o quê? Não tão favorável à questão financeira, talvez. Talvez. Hoje você tá rica. Eu quero saber. Mas, gente. Mas pra estar aqui tem que ter. Ah, vocês não sabiam? Pra estar aqui tem que ser bem rico? Tem. Ok? Tem. Tem. Tem que mostrar o extrato e os patrimônios no nome. Se não, não serve aqui comigo não. Exatamente. O pobre já basta ele e a Rebeca aqui. Só que aí vem a pandemia, né, Daniel? Como é que eu vou fazer o negócio do teatro? Ah, então você começou a ver um pouco antes da pandemia. Não. Tem uns três anos. Mas aí, realmente, houveram algumas situações em vida pessoal que eu precisei destinar recursos realmente pra outra coisa. Mas é algo que está, que mora dentro de mim e que eu sei que eu vou realizar. Isso aí eu não tenho dúvidas. Não, não tenho dúvidas. Não, não tenho dúvidas. Não, não tenho dúvidas. É o crossover da Sinara. É. É, o crossover, pra elas... As duas se conhecerem, ó. Vê, vai sair, ó, episódio... Até de tal agora. É, sete, oito, logo vai sair. Tá bom. Vai ser o... Estou à disposição. Não, vê o papo com ela ali, é bem legal, é bem legal. A gente teve... Ela falou bastante sobre isso. Tem bastante em comum. É. Ah, que legal. Que bacana. Um papo com as meninas, é isso. Aceito. Vem. Eu falei brincando. Vem. Quero. Eu tô de boa. É uma brincadeira, eu gosto. Tá aqui. Eu vou te falar, eu vou te falar isso aqui, eu tô curtindo fazer isso aqui, bastante. Eu tô me divertindo de fazer. Quanto tempo? A gente já tá aqui batendo o papo? Ah, não, ainda tem 10 minutos, só em mim, precisar, até 15, 20, dá 50. Tá? Dá 50, então. Meninas aí, 50? Nossa, passou rápido. Passa rápido, né? Agora, voltando um pouquinho pra Curitiba, o que você gosta de fazer aqui em Curitiba? Você se apaixonou pela cidade, como eu, também me apaixonei. Me apaixonei pela pessoa errada. Não, pra pessoa certa. Ninguém sabe quanto eu estou sofrendo. Casou aqui também, fez a festa aqui? Juntou os trapinhos? Juntei trapos, trapos foram juntados com sucesso e foram também desfeitos com sucesso. Essa aí deve ser... Pense em off aqui, você só tá nas duas. Nossa. Meu Deus do céu. Ah, tá. Bom. Páginas da vida. Páginas da vida. O que você gosta de fazer aqui em Curitiba? Tudo bem, se apaixonou pela cidade, porque a cidade é rápida pra você se apaixonar. Exato. Aqui, é, Curitiba é tipo boy lixo, aqui, entendeu? Se apaixonar rápido. É paniquete da cidade daqui, você já fica, uau, aqui é muito bom. Uau, aqui é muito bom. Né, quem vê o close e não vê o tombo que a gente, o corre que a gente faz. Mas o que você gosta de fazer aqui? Porque é uma coisa, passear, ver, achar lindo, maravilhoso e morar, mas no dia a dia, o que você gosta? Os parques? Qual que é o que te chama mais atenção ou o que você também gosta de fazer aqui em Curitiba? É muito interessante isso. Eu gosto simplesmente da cidade. Eu gosto de andar por ela, eu gosto de fazer caminhada pro meu bairro. É muito interessante isso. Eu já conheci muito os pontos turísticos, porque o que acontece? O povo tudo vem me ver, né? Vamos dizer assim, os parentes, amigos, de fora, eles vêm me ver. E aí eu tenho que fazer toda a Via Sacra dos passeios turísticos, que são lindos, enfim. Mas o que eu gosto mesmo, Daniel, é vivenciar a cidade. Eu gosto dessa cidade. Eu posso sair aqui... Só de saber que tá aqui, tá bom. Eu posso sair nessa avenida, enfim, e fazer uma caminhada. E eu estou bem, eu estou feliz com isso. Entendi. Gosto dos parques, mas é interessante, né? Muita gente fala da história do dificuldade do Curitiba, que eu acho que isso já caiu por terra. No início, sim, era mais difícil de você fazer amizades. Ah, sim. Tá? Mas hoje eu já percebo mesmo que já caiu por terra. Já, já, já. Na verdade, eu acho que não caiu por terra, não. O que eu voltei pra Curitiba recentemente, pra mim, continua igual. A questão é que a gente aprende como quebrar as pernas dele. Pode ser. Entendeu? A gente aprende a adentrar aquele ser. Mas a gente adentra. Então, a questão é, eu tenho amigos curitibanos, eu tenho, claro, pessoas que não eram de Curitiba e que estão aqui, que vivem aqui, que fizeram a vida aqui. Então, eu gosto muito de estar com meus amigos, eu gosto muito de estar em situações aonde a gente consiga trocar ideia. Legal. Então, por exemplo, se você fala, Eugênia, você me indica alguma balada aqui? Possivelmente não. Ah, eu também. Então, é, eu já fui em algumas, ok, mas eu gosto de estar na casa de amigos, amigos na minha casa, eu cozinhando, eles cozinhando, tomando vinho. Eu gosto mais do estilo também. É isso, então, é isso. Se você junta quatro amigas, vocês vão comer aonde? Aqui em Curitiba? Na minha casa. Não, tá. Porque eu adoro cozinhar. Tá, você tá com preguiça de cozinhar, ninguém quer ficar de casa. Aonde vocês vão? Provavelmente uma pizzaria. Pizzaria. Qual pizzaria? A gente quer saber o nome. Ok, vamos lá. Dá nome, dá nome aos bois. Vamos lá, vamos lá, isso. Bom, boas pizzarias que eu gosto muito aqui é a Bresser, Mercearia Bresser, Avenida Paulista, que eu nem sei como é que está, mas assim, é uma pizzaria que eu fui muito. Gosto também de uma no Água Verde, mas que a última vez que eu tentei estava fechada, que é a Carmela, que é uma pizzaria de bairro, ali dentro do Água Verde, mas que eu amo a pizza. Gosto de pizza, hein, menina? Eu adoro pizza. Eu também. Eu comeria pizza todos os dias da minha vida, se não fosse as roupas que não vão caber. Que não vão caber mais. É muito simples. É uma dos meus pratos, pratos, por exemplo, assim. Eu também, Carla, adoro pizza. 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 Eu lá, eu gosto da do Carmo, porque eu moro ali no Boqueirão, eu gosto muito da do Carmo. Ah, eu morei no Boqueirão. Eu mando ali, perdoado o exército ali, do quartel. Fazia caminhada, inclusive, lá. No quartel ali. Ali, volta. Eu também fazia caminhada. Eu achei que eu estava fazendo. Não, fazia. Eu fazia foi dois dias. Esse dia você falou que você fez caminhada? Não. Falou? Não. Falou que não fazia. Então, eu menti pra alguém. Eu acho que ele talvez mentiu. Eu menti, porque eu não... Talvez. Fazia muito tempo. Sabe quantos quilômetros tem? Cinco. Quatro vírgula um. Pra mim, tinha cinco. Porque tem no piso, né? Na calçada tem a... Daniel, é quatro pombos em HSDC, cara. Não vou teimar com essa mulher. Daqui a pouco ela vai me tacar alguma coisa aqui. Quatro ponto um. Eu errei. Eu tô muito agressiva? Eu errei, eu errei, perdão. Daniel, eu tô muito agressiva? Não. Desculpa, gente. Imagina. Pé, desculpa. Não pode mais, por favor. Essa coisa de ver meu mal. Eu não entendo. É, Rebeca, realmente, eu não tô entendendo. Mas ok. Eu não tô entendendo. Mas ok. É uma relação diferente, né, gente? Uma maldade. Maravilhosa. Então, pizzarias. É, pizzarias. O negócio é pizzaria. Não. Vai tomar uma birita com as amigas, com o date. É date, né, que fala. Ela que fala essa gíria aí de jovem. Date. Vai aonde? No date. Ou o quê? Você não é que vai escolher. Por cavalheirismo o cara vai ter que escolher. Não, então, às vezes que fui, porque sou Sandy, né, gente? Vamos puxando aqui, vamos puxando. Sou Sandy Júnior. O que que acontece? Sou que quando... Gente, tudo isso é antes pandemia. Então, assim, sou que... Tá, mas pode voltar. Torque. Ah, o Torque eu já fui. Sim. O Torque é bem legal. O Solque. Hã? Milagre. Milagre. Eu conheci alguma coisa. Torque eu fui. Não, mas é de roqueiro, gente. Fui uma vez, fui convidado. Daí eu tenho uma cara de roqueiro. Mas não é... Não, não, não. Essa é eclética? É, vou tudo. Você é Tanejo, vai? Vai, vou. Você vai te calmar? Vai. Ok. Vai também, rock. Eu sou bem... Tem um copo de cerveja, que é. Tá bom. Tá bom. Enfim, então, Solque que é... Que tem vários... Enfim, vários restaurantes, barzinhos. E aquele ambiente colaborativo ali, enfim. É, Solque é tipo o quê, gente? Vila urbana? Vai ter um que é bem famoso aqui, que é o Vila Iamon. Vila Iamon. Já fui no Iamon. Já fui no Iamon. Já foi? Já fui no Iamon. Não, eu voltei pra cá, não me dá pra ver. Ah, é verdade. Vila Iamon. É isso. É uma espécie de Vila Iamon. Então, o negócio do Vila Iamon, acho que... É democrático. Vila Iamon, acho que é isso. Iamon. É democrático. É, porque são vários estabelecimentos, tipo, co-work de... De bar. De bar, de lanchonete. É shopping hour. Não, não, não. Não, não, não. É uma baladinha. Ah, é balada. Não, não é balada. Não é balada que toca música, a galera dança. São vários... Tem a choperia com um monte de chope especial lá no fundo. Tem vinhos. É. Aí tem a hamburgueria. Tem um quiosquezinho ali que é só de drink. Entendeu? Tem de comida mexicana. Então você senta lá e fala, eu quero tomar chope. Você vem com uma galera. Foi assim que a gente foi. É. Ah, eu quero tomar chope. Eu quero tomar drink. Eu quero comer dog. Eu quero comer mexicano. Pega lá. A única coisa, por exemplo, que eu acho chato, é você ter que pegar... Vai pegar um chope? Tem que pagar, paga o chope e volta. É garantido, né? É. Mas, pô, você quer tomar mais chope, você tem que levantar. É um ambiente muito propenso a algum tipo de situação de não pagamento. Pode ser. Pode ser, não. Então, comercialmente, eles fazem muito bem. Não, comercialmente, eles fazem muito bem. Não tô dizendo que é errado. Eu tô dizendo que eu, pros meus hábitos, eu gosto de sentar no lugar, consumir, 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 consumir. Você gosta de cerveja de garrafa, Daniela? Você gosta de 600 ml, trincano. É isso mesmo que eu gosto. Canela de pedreiro. Exatamente. Cadeira de plástico, onde eu pôr o pé na cadeira de plástico. Exato. Eu sou mais pesado que você nesse momento. Dog e caramelo do lado. Exatamente. O dog e caramelo. É exato. O pulguento. É, entendeu? Você joga dois amendoim pra ele. Eu sei. Aí tem aquela figura múmia dentro do bar que vai todos os dias. Todo dia a figura. É. Tira, esses dias só tinha duas opções de pera. O pé, o brama. Eu não vou tomar nenhuma. Eu não gosto. Eu também não tomaria. Também tomaria. Ah, eu tô lá dentro do bar com você e já não tomaria. Sinto muito, mas... Não, eu já passei da idade. Ah, que conversa é essa? Já passei da idade. Já, já, já. Agora você toma drink de gin. Sim, sou dessas. Só caipirinha de saque. Não, saque eu não gosto. Saque dá um fogo. Não, mas gin eu gosto e faço, inclusive. Ah, faz os drinks? Faço, faço. Gosto, sim. Você faz vários drinks de gin. Me conta uma receita. Porque às vezes eu gosto de tomar um gin também. Ah, vamos no básico. Limão siciliano, alecrim e tônica. Ah, que snob? Vamos no básico. Vamos com no básico. Vamos com no básico. Não vai... Ei, não tem erro, não. Vamos no básico. O que é? Limão? Siciliano. Siciliano. Com uns raminhos de alecrim. E tônica. Vou experimentar. Isso aí já é despacho. É. Cravo, pancaneta. Mistura um pouco de vodka pra dar uma temperada. É, já pega... Já pega o pinto ali e já... Vai que vai. E vai, entendeu? Já faz o despacho. Enfim. E aí ficou, foi ficando aqui em Curitiba? Foi, resumindo. E tua vida... Você é bem caseira, pelo jeito, né? Gosto muito. Muita... E outra confusão. Todo mundo acha que eu sou... Talvez por essa questão da comunicação, acha que eu adoro. Tá em balada. É, é que tá... Todo mundo acha a mesma coisa. Porque eu sou agitadão, eu sou frenético, eu converso com todo mundo, faço... Isso. Acha que eu sou o maior baladeiro. Isso, nada. Olha... Meu negócio é Netflix, Amazon e ficar de boa. Eu sou o meu próprio golpe, Daniel. É terrível isso, porque o povo não acredita. Eu sou caseirão. Puxa, já tive a idade das festas, mas hoje eu sou muito mais de boa. Mais um restaurante. Ah, restaurante. Inclusive um restaurante que eu recom... Gosta de comida árabe? Nossa, eu... Olha... Eu não vou em restaurante que me dá árabe, mas eu cozinho com um prato árabe, que eu aprendi com uma síria. Mano... Traz aí no próximo... Aceito convites. Convidarei. Espera o negócio... Amo, amo. Amo, um lugar da baixa gastronomia em Curitiba, que é sensacional, é o Armazém Califórnia, que fica na Saldanha Marinha, que é no Centrão. Você não dá nada. Tipo assim, você passa na frente e provavelmente não entraria. É uma das melhores comidas árabes que eu já comi em Curitiba. É feito por árabes mesmo? É feito, sim. É o dom... É outro mundo, né? É. É, sim. Eu acho que ele é libanês. Era um senhor de 80 anos que o filho estava tocando o negócio. E olha que interessante. Eles compraram... O pai comprou aquilo há muitos anos e era um boteco, um armazém, chamado Armazém Califórnia. Ele nunca mudou o nome. Então você não sabe que aquilo é só comida árabe. É muito interessante. Brima, mudar nome custa dinheiro. O melhor não mudar. Deixa de nome que não tem que gastar dinheiro. Exatamente. Exatamente. Rebeca, não tem erro. Vai. Quer dizer, vai assim, no sentido pede. Porque... Vou experimentar também. Obrigada, meu gênio, a você ter vindo. Pô, gente. Gostou do papo. Eu adorei. Adorei. Esse nosso papo foi bem divertido. Era isso, né, Daniel? Ser leve, gostoso e dar uma risadinha. E dar uma risadinha. Não ter muito compromisso. Exatamente. É isso aí, pessoal. Pelo amor de Deus. Vou pedir pelo amor de Deus. Se inscreve aí no canal. A gente tá começando esse projeto. E uma hora ele tem que se pagar. Tem que dar algum dinheirinho. Vamos ajudar os amigos. Ajuda os amigos. Então, faz aquele... Eu não preciso explicar qual é o pacote completo. É... De se inscrever, sininho, tudo. Compartilhar. Ajuda aí pra gente continuar com esse projeto que eu acredito que vai ser bem legal, né, Rebeca? É. A gente só... O que fazer isso dá certo. Só sei que a gente se diverte muito. A gente se diverte. Eu me divirto. Eu tô adorando fazer isso. Eu me diverti vendo. Então. Já assisti um. Já, ué? Hã? Claro, né? Eu vou privilegiar aqui o negócio, né? Eu acho que é um negócio. Falou, pessoal. Tchau, gente.